Ser ingênuo ajuda ou só prejudica? Sabe que eu sempre fui uma pessoa muito ingênua. Talvez eu não seja intelectualmente ingênuo, mas emocionalmente eu nunca consegui crescer. Claro que eu enfrentei a ditadura, tive prisões, já tive avisos de catástrofes na minha vida que eu suportei bem. Mas eu confesso que, do ponto de vista dos negócios, do ponto de vista da vida cotidiana que você tem que enfrentar disputas, do ponto de vista principalmente do amor, eu sempre fui um completo infantil, talvez pré-adolescente e cheguei assim aos 63 anos. Mas tem a ver um pouco com a criação familiar isso. Meu avô era um advogado, foi advogado do Palácio do Bandeirantes, foi advogado governador, Adhemar de Barros. E era um advogado matreiro, extremamente inteligente e nada ingênuo. Na vida pessoal dele, ele era um completo ingênuo. Ele prestava dinheiro e não recebia, as pessoas tomavam as coisas dele. Era o campeão da ingenuidade, né? Mas ele sabia disso. E é gostado que havia ali uma coisa muito interessante, né? Quando ele atuava como advogado, ele não estava atuando em causa própria. E aí ele não se dava o direito de ser ingênuo. Mas quando ele estava vivendo a vida própria dele, ele se dava o direito de ser ingênuo. Até porque ele acreditava que se enganassem ele, ele sempre iria, no final das contas, com a inteligência dele, recuperar o curso, o caminho. Tinha uma extrema confiança no intelecto dele. E eu acho que eu herdei um pouco isso, eu fui criado com ele e acabou dando nisso. Porque muitas vezes as pessoas me passam a perna em qualquer coisa aí da vida. Mas eu acabo dando risada porque eu falo assim, ah, eu recupero. Eu tenho uma extrema confiança no intelecto a ponto de me dar o luxo de ser ingênuo. Embora eu não seja ingênuo porque quero, eu sou ingênuo mesmo, né? Então, muito engraçado as coisas que ocorrem comigo. Mas eu estou contando isso para vocês, para vocês verem, para chegar no que eu quero, que é o elemento político e educacional. Eu estava conversando com uma amiga bem mais jovem do que eu, e ela estava me dizendo a seguinte coisa, né? Que ela havia notado que eu era ingênuo, né? Porque eu havia dito isso para ela e ela falou, não, não, eu não tenho. No primeiro momento que eu conversei com você, eu não tenho que ser uma pessoa muito ingênua, né? Infantil, talvez pré-adolescente mesmo, né? E eu fiquei pensando nisso, mas depois eu acabei refletindo sobre isso. E aí eu disse para ela, ou se não disse, vou dizer. Pensa bem, se eu fosse uma pessoa adulta, séria, cisuda, com olhares de desconfiômetro para tudo quanto é lado, né? Eu não teria vindo conversar com você. Nem eu teria contado essa história para você. Nem eu teria acolhido você como uma pessoa que eu levo em consideração intelectualmente, num grau de horizontalidade comigo. A minha ingenuidade que faz com que eu possa ser horizontal com as pessoas mais jovens, com os alunos, e é por isso que eu sempre conseguia dar um salto intelectual, e é por isso que eu sempre conseguia ter sucesso como professor. Exatamente pela capacidade que o Paulo Freire chamava, né? A capacidade de você se ombriar com o outro, de pertencer ao mesmo campo horizontal. E você, portanto, ser um educador que, ao mesmo tempo, educando, né? Você está aprendendo todo o tempo com as pessoas mais jovens. E eu me lembro que essa característica, ela me ajudou muito. Ela me ajudou demais. Me ajudou como estudante e me ajudou como professor. Primeiro que, como estudante, eu, por conta dessa ingenuidade, desse entendimento de que eu... de que as pessoas me diriam o que elas sabem, eu perguntava coisas assim, absurdas, né? Que talvez a pessoa nem soubesse responder, mas uma vez perguntado, ela ia procurar me responder. Eu lembro que eu fui sair do basquete do colégio e fui para o basquete de clube, que já era um basquete profissional. E eu fui com alguns colegas. E esses colegas eram mais altos e mais fortes do que eu. E eu não tinha nem tamanho, nem qualidade física para ser jogador de basquete. Mas eu fui com eles. E chegando lá no clube, né? Eu percebi que eles jogariam basquete. E que eu não jogaria. E, de fato, eles continuaram jogando, mas eles nunca evoluíram. Aquele basquete do colégio serviu, por causa do tamanho e da força deles, para eles jogarem no clube. E eu não. Eu tive que evoluir muito para conseguir jogar no clube. E o que eu fiz? Eu começava a observar e perguntar para os jogadores mais baixos como eles jogavam. Qual era o truque? Ou quais eram os truques de cada um? E eu fui juntando aquilo. Eu fui fazendo o truque de um, o truque do outro, o jeito de um, o jeito do outro. Eu fui juntando aquilo. E eu era ingênuo assim, a ponto de chegar para o cara e falar assim, ó, eu não sei fazer isso aí. Como é que faz isso daí? E o cara, né? Às vezes com boa vontade, às vezes com má vontade, sempre explicava. Agora, eu era suficientemente ingênuo para saber que eu fazendo isso, indo pedir opinião e tentando aprender, eu me colocava numa situação de inferior logo de cara. E que isso ia fazer com que eu não subisse. Não subisse nos times principais. Por quê? Porque uma característica da competição é você não se inferiorizar. É você não dar de ingênuo. É você não dizer o que você não sabe. As pessoas aprendem a fazer isso. Eu nunca aprendia. Então, eu vivia perguntando. Então, muitas vezes, naquele clube que eu aprendia, eu não tinha a chance. Mas, depois, num outro, aí eu já tinha. Na minha profissão, eu falava a mesma coisa. Dava aula no cursinho, dava aula de matemática. Há anos eu dei aula em cursinho de matemática. E, muitas vezes, os professores não queriam aprender com os alunos. Eles davam aula e iam embora. Eu dava aula e ficava lá. Aí, vinha um aluno e falasse para mim, professor, eu resolvi exercício do jeito diferente do senhor. Eu dei aula no ângulo, vários ângulos, no interior de São Paulo, São Paulo. E eu falava assim, pô, então, peraí, me explica como é que você fez. Sabe? Aí, eu ia na sala lá, os alunos sentavam, falavam, vai na louça, me explica como é que você fez, que eu quero aprender esse negócio. Aí, o aluno achava que eu estava querendo testar ele. Ele falou, não, não. Eu não estou testando, eu não sei. Eu quero ver como é que você faz para eu aprender esse modo aí que você está fazendo e por que você está fazendo assim. E eu fui desenvolvendo essa capacidade de me relacionar com os alunos de igual para igual, de aprender com eles o tempo todo. E eu fui crescendo na profissão. E muitos professores que eram melhores do que eu, pararam. Eles continuaram naquele mesmo estágio, porque eles não tinham a condição de dizer para o aluno ingenuamente, ó, eu não sei. Eu não sei, eu quero aprender com você. Então, você vai tentar me ensinar aí, porque eu sou capaz de aprender. E isso era fatal, né? Porque a ingenuidade, porque você não pode chegar para o aluno e falar que você não sabe. O aluno vai falar lá na direção, ó, o professor não sabe a matéria. Eu não percebia isso. Felizmente, nessa situação de cursinho, eu nunca era mandado embora por uma outra razão, né? Porque os alunos eram boas pessoas. Eles não iriam, não foram falar isso, né? Para os diretores. Então, eu sempre continuei e sempre fui crescendo, né? Cheguei nos rankings de avaliação de classe no ângulo, eu cheguei no top, né? Cheguei a... Eu falava assim, excelente durante dois, três, quatro, cinco anos, às vezes, né? Eu ficava como um bom professor num cursinho. E a mesma coisa eu fiz depois na filosofia, porque eu fiz a graduação em filosofia bem mais tarde, bem mais velho já. Então, muitos professores, eles ficavam, assim, um pouco constrangidos de querer dar aula para mim, né? Às vezes eram mais novos, tinham menos títulos do que eu e tal. E eu não. Eu não. Eu ia lá ingenuamente, acho. Eu ia lá e... para aprender mesmo, né? Então, eu ia na maior ingenuidade. O cara falava uma coisa lá para mim, eu, pô, não. Eu quero saber. Aí o cara falava assim, não, isso aí você já sabe. Eu falava, não. Eu não sei não, pô. Eu não sei não. Se eu soubesse, não estava aqui, né? Se eu soubesse, não estava fazendo o curso de graduação. Eu quero aprender, né? Então, eu ia na sala dos professores, eu ia no saco deles para aprender. E sempre na maior ingenuidade, assim, do tipo, muitas vezes eu não percebia que alguns deles não sabiam, né? Mas eu não sabia que eu, indo lá perguntando, eu não percebia que talvez eles pensassem em mim, que eu estava indo lá para checar eles. E alguns pensavam isso. Mas eu não percebi, e por não perceber, pela minha ingenuidade, e eu aprendi muito com eles. Nunca... E agradeço muito a eles, né? Então, a ingenuidade nossa é muito, às vezes ela é muito produtiva. Vejam, ser de esquerda é ser ingênuo. Porque você está sempre pensando numa utopia de melhoria da sociedade. O que é mais ingenuidade que isso? O que é mais ingenuidade que isso? Está bem, né? Eu acho que não consigo ver mais ingenuidade do que a ingenuidade filosófica. Porque, veja só, o filósofo é aquele cara que sabe que ninguém resolveu o problema que ele está tentando resolver, que é o problema da filosofia. Ele sabe que tem dois mil anos de filosofia e que o problema da filosofia não se resolveu. No entanto, ele se mete num caminho desse tipo, de resolver o problema essencial da filosofia, ou os problemas essenciais da filosofia. Então, esse é um grau, num primeiro momento, parece ser que você é prepotente. Mas, ao mesmo tempo, isso revela um grau de ingenuidade máxima. Por você não perceber que você é um a mais. Por que você seria o cara que vai resolver um problema filosófico se você é um a mais e se tantos grandes filósofos não resolveram? Mas isso é um pouco de prepotência, mas é muito mais ingenuidade. Para as perguntas dos filósofos, elas são gemas. Se você não tem ingenuidade, você não caminha na filosofia. A filosofia pressupõe uma certa criancice, uma certa infantilidade de colocar problemas para você que foram os problemas colocados lá pelos gregos antigos por Platão. Não é que você se equipara a Platão, é que você é suficientemente ingênuo para colocar essas perguntas e achar que você vai resolvê-las. Me parece que a ingenuidade tem uma faceta também muito ligada ao amor. Sempre quando me relaciono com mulheres, eu não consigo ser adulto. Eu não consigo ser matreiro, fazer joguinhos para seduzir um mulher ou fazer uma espécie de trabalho de sedução que o adulto faz. Não, eu faço exatamente o oposto. Vou lá, às vezes falo tudo de mim que ninguém falaria. Às vezes confesso as minhas patacoadas que eu faço na vida. sob uma ingenuidade que depois, às vezes, eu conversando com outras pessoas, a pessoa fala para mim, nossa, você não vai crescer nunca, né? Você vai ser um eterno pré-adolescente. Mas, enfim, enfim, eu quis mostrar para vocês aqui que na condição de professor, eu nunca poderia ter sido diferente porque o professor, ele é um eterno ingênuo. Ele é sempre aquele cara que vai conversar com os outros na horizontalidade, vai acolher os alunos, vai acreditar nas pessoas, né? Você vai acreditar nas pessoas? Nossa, quantas pessoas eu... Às vezes a pessoa já me enganou cinco, seis vezes, eu estou acreditando nela, porque eu sempre acho que na sexta vez ela não vai fazer aquilo, né? E eu garanto para vocês, gente, olha, a vida fica mais difícil para os ingênuos, mas o grau de satisfação que a gente tem por não ser matreiro, talvez seja... Só que talvez valha a pena, viu? Talvez valha a pena. Vale a pena, pelo menos, a gente dar risada a gente mesmo. E aí não se leva até uma série também, né? Gente, olha, dá like nesse vídeo. As pessoas, às vezes, tiram alguma coisa de útil da experiência da gente, né? Então dá like nesse vídeo, passa ele para frente, passa, põe aí para os outros assistirem. Aciona o sininho também, tá? Olha... Essas coisas vão incríveis, né? Da gente falar da experiência da gente, né? Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.